Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje vamos falar sobre o cartão Trig. Isso mesmo, esse cartão diferenciado, com um design totalmente diferenciado. É um cartão que tem atraído muitas pessoas por estar aprovando, mesmo com score baixo, né? E ele cobra anuidade, mas ainda assim eu separei alguns dos benefícios desse cartão, até porque eu percebo que eu já fiz outro vídeo falando sobre ele, eu na verdade tenho esse cartão, eu só não sei nem onde eu coloquei. Mas eu não ativei, porque eu não sabia da cobrança da anuidade, eu não pesquisei antes, fui lá, só fiz o cartão e daí quando chegou eu pensei, nossa, tem cobrança. Então eu decidi não ativar. Mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos os benefícios desse cartão e muitas pessoas que comentaram naquele vídeo que eu já tinha feito, falaram que o cartão é muito bom também, tá, pessoal? Então, muita gente falou que vale a pena. Inclusive um conselho, gente, às vezes, ah, não tô conseguindo ser aprovado em outro cartão, o que é que eu faço? Tenta o Trig, às vezes vale a pena você pagar a anuidade e pelo menos ter o cartão, né? Sem falar que esse cartão tem o sistema de cashback, que eu também vou explicar pra vocês, tá? O primeiro benefício é o cash protegido, que tem o custo de R$9,99 por mês, tá, pessoal? Segura o cartão, cobertura pra transações feitas em casos de roubo, perda ou furto, fatura protegida, que é cobertura em caso de desemprego involuntário, invalidez permanente ou total e muito mais. Fatura premiada, mensalmente você concorre a R$5.000 por loteria federal. Então, pra contratar esse serviço, esse é um serviço que você vai contratar à parte, você vai lá na lojinha do próprio Trig, porque daí tem uma área que tem uma lojinha, né? Então, pra contratar esse serviço, você pode ir nessa lojinha. Cashback Trig, devolve ao consumidor até 1,30% do valor de todas as compras, tá? Vai de 0,55% até 1,30% e isso é proporcional ao valor que você compra mensalmente, tá? Usando o cartão de crédito, no caso. Inclusive, se vocês acessarem o site, vocês podem fazer tipo uma simulação de quanto você ganharia de cashback por mês e anualmente também. Então, você vai lá, coloca uma média, né? De acordo, assim, com o que você acha que você gasta usando o cartão e verifica até se vale a pena. Porque às vezes, ah, tá, vou pagar R$9,90, mas nem recebe isso de volta, né? Na questão do cashback. Só que, claro, tem outros benefícios também, como eu já falei pra vocês, né? O valor recebido desse cashback pode ser utilizado pra pagar compras, então, em sua próxima fatura. Então, você pode ir abatendo, né? Eu sou da seguinte opinião. Cashback, quando é pago, você tem que gastar um pouquinho mais. Não que esse seja pago, né? Eles cobram R$9,90 de anuidade não só por causa do cashback. Mas, assim, pra valer a pena, você tem que gastar um pouquinho mais. Tipo o Nubank. O Nubank tem o Nubank Rewards, mas eles já deixam bem claro que você tem que gastar acima de R$1.500 pra esse programa valer a pena. Porque, senão, também não vale a pena. Você vai estar pagando por algo que você não vai ter retorno, entende? Então, tudo é uma questão de analisar. O cashback está muito em alta e nós sabemos que tem cartões que oferecem o cashback sem custo. Então, né? É questão de dar uma analisadinha por aí. E tem mais, gente. Isso aqui eu não sabia. Mas a sua indicação também vale cashback. Vale cashback pra você e também pro seu amigo, tá? Como é que funciona? Assim que ele for aprovado, você vai convidar os seus amigos. Assim que os seus amigos forem aprovados e pagar a primeira fatura, você ganha R$10 em cashback e o seu amigo também. Olha que legal. Eu achei isso bem interessante, tá? Tem a parte meu pet, que daí no próprio aplicativo da Trig, você pode contratar o meu pet, que é uma assistência de emergências e urgências para cães e gatos. Proteção em todo o território nacional. Isso é bem legal também, né? Consultas veterinárias, transporte pet e muito mais. Então, pra quem tem cachorrinho ou gatinho, tá aí mais uma opção que você pode contratar. Tem também a opção de saque planejado. Como é que funciona? Você contrata o saque e saca o valor no mesmo dia e daí você paga parcelado direto na fatura. Também é como se fosse um saque emergencial, digamos assim, um valor emergencial, que daí você pode sacar pra te ajudar, tá? Tem também o cartão adicional. Isso aqui é bem legal, né? Às vezes, ah, claro, né? Isso é só nos nossos sonhos, mas assim, a família toda usa um cartão de crédito. Então, daí você pode comprar os cartões adicionais pra entregar. Tipo, ah, minha filha vai ter um cartão de crédito. Nossa, isso realmente é um sonho. Mas, né, não aconteceu comigo. Batalhei muito pra chegar até aqui. Nunca fui criada, nunca fui filhinha de papai e mamãe, não, gente. Quer dizer, mas enfim, daí você pode, tipo, ah, marido e mulher. Então, ah, eu posso ter o cartão, meu marido também pode. E daí vai ser tudo gerenciado pelo mesmo aplicativo. E daí também tem a opção de colocar limites, por exemplo, né? Ah, minha filha pode gastar tanto. Então, quando passar esse limite, ela não pode mais comprar, entendeu? Então, tem essa opção também. Eu acho que esse é um dos poucos cartões que tem essa opção. Então, às vezes, a família toda quer usar o mesmo cartão. Tá aí uma opção, né? Além disso, tem a Band Trig, pulseira de pagamento por aproximação à prova de água e contactless. Eu vi que, ah, é mais segurança. Eu fiquei um pouco em dúvida com relação a isso. Porque eu vi uma reportagem de que o próprio cartão com a tecnologia contactless, às vezes, a pessoa passa com a bolsa perto da maquininha e já acaba pagando sem ter comprado, entendeu? Eu não sei como que é a história, não sei se é verídica. Mas daí eu fiquei pensando, nossa, pulseira, né? Que complicado, porque daí tá ali na mão. Eu não sei se é seguro mesmo, né? Mas uma pulseira dessas custa R$50, aproximadamente. Então, se alguém tiver interesse, né? Não sei, gente. Não sei, não acho tão confiável. Quem usa, pode me dizer, deixa nos comentários a sua opinião, tá? E tem também a opção mais grana, que é tipo um valor pré-aprovado, como se fosse um empréstimo, digamos assim, tá? Liberado de acordo com o relacionamento que você vai ter com o cartão. Depende muito do tempo que você tá usando o cartão. Depende se você paga as suas faturas certinho também, né? Porque é bem importante. Então, é como se fosse um empréstimo. E daí você vai receber o valor direto na sua conta corrente pra poder usar, tá? Outra coisa que chama muito a atenção no cartão Trig é o seu design diferenciado. São as opções. Você pode escolher o cartão que você desejar. Tem Arlequina, tem Coringa, tem Batman, tem Super Homem, tem Mulher Maravilha. E agora tem o cartão do Scooby-Doo também. Então, é um design totalmente diferenciado e acaba, sim, sendo mais atrativo, né? E é isso, meus amores. Então, se você for cliente do Trig, não esqueça de compartilhar sua experiência nos comentários. Até pra gente ajudar outras pessoas a tomar a decisão na hora de escolher o cartão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!